Obras do Paz UNB Se você quer entrar na UNB, dá um like agora no vídeo. Ele se desenvolve no período da Inconflência Mineira. Obviamente, ele acontece em Minas Gerais, diferentemente de como aconteceu no Barroco da Bahia. Bem, uma das principais obras desse período Arcade é titulada Marília de Dirceu. Marília de Dirceu é um livro de poesias em que Tomás Antônio Gonzaga escrevia se declarando e, às vezes, até idealizando a sua amada, que ele coloca na obra com o nome de Marília. Tomás Antônio Gonzaga, portanto, seria o próprio Dirceu. A característica Arcade nessas literaturas, essas poesias, a gente pode definir como principais mesmo o quê? Pastoralismo, que é a presença da vida no campo, o pastor que cuida das suas ovelhas, essa preocupação do bucolismo, da vida no campo mesmo, fazendo uma oposição entre campo e cidade, e, aclaramente, não pode deixar de fora a menção aos autores gregos, menção aos autores romanos. Então, a mitologia grega está muito presente, a mitologia romana está muito presente na literatura Arcade. Por isso, é claro, o Arcadismo é chamado também de neoclassicismo. Nessa questão, a gente vai abordar a característica da literatura Arcade dentro da obra Marília de Dirceu. O enunciado da questão vem dessa forma. Marília de Dirceu apresenta um dos principais traços do Arcadismo. A opção que aponta essa característica temática presente no texto é a letra B, que fala presença de valores ou elementos clássicos. Você até tem a letra A, que fala sobre bucolismo, mas nesse trecho da poesia não tem a característica bucólica. O que você vai perceber é, principalmente no penúltimo verso da segunda estrofe, cantou Homero, que é uma referência ao principal autor da mitologia grega. Então, galera, espero que você tenha entendido aí o Arcadismo e a Marília de Dirceu inserida nesse contexto. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Ah, não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, galera.